Gente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Por que essa pessoa tá quieta, tá tão fria? Vamos ver o que tá acontecendo? O que ele vai fazer em relação a você? Se a pessoa tá fria lá, não fala nada, o que ele ou ela vai fazer em relação a você? Por que esse silêncio? Vamos ver por que essa pessoa está em silêncio. Gente, lembrando a vocês, consultas particulares, nosso WhatsApp é o Esse é o WhatsApp, fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Vamos ver por que essa pessoa está em silêncio? Peço a vocês que compartilhem o nosso vídeo, vai lá no Instagram, Enigma do Oriente e faça parte da nossa família, contribuindo lá com o nosso canal. E aqui no YouTube, marca o sininho aí, tá? Pra você ser notificado toda vez que a gente colocar um vídeo novo no ar, tá? Bom, vamos ver por que essa pessoa está em silêncio, por que essa pessoa está te ignorando, o que que está acontecendo, o que ela vai fazer. Será que essa pessoa ainda gosta de você? Será que ela tá com outra? Será que ela não sente nada por você? Por que esse silêncio, gente? Por que esse ser amado não dá um sinal sequer? Vamos ver. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Vamos ver aqui. As cartinhas já foram preparadas. Os montinhos estão feitos. E agora nós vamos descobrir juntinhos aqui, ó, o que anda acontecendo. Montinho 3, pedrinha branca. Montinho 2, pedrinha azul. Montinho 1, a pedrinha marrom. Gente, faça a sua escolha, mentaliza a sua situação e vamos ver junto aqui o porquê essa pessoa está em silêncio, por que ela finge que não tá nem pra você, por que ela não se comunica e o que ela vai fazer, o que ela vai agir. Eu vou afastar aqui pra dar continuidade. Montinho 3, montinho 2 afastado. Montinho 1, a pedrinha marrom. Por que esse silêncio, o que essa pessoa vai fazer, como ela vai agir. Vamos ver aqui juntos. Canal Enigma do Oriente, hein? Gente, aqui no Montinho 1, tá? Como essa pessoa... Por que essa pessoa está em silêncio? Por que essa pessoa está quietinha? Por que essa pessoa sumiu? Bom, aqui é simples, gente. Essa pessoa está assim... Por que? Deixa eu ajeitar aqui pra ficar melhor pra gente ver. Essa pessoa está assim porque no momento essa pessoa está fugindo de envolvimento. essa pessoa não quer saber de nada. Essa pessoa está sofrendo, está na solidão. Entendeu? Essa pessoa necessita refletir a vida dela. Essa pessoa, na verdade, está cansada, tá bom? E ela está dando tempo pra ela mesma. Por isso que ela não se comunica. Por isso que ela está quietinha. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que tem até muito contatinho, entendeu? Tem muitas opções pra ela ir. Mas é uma pessoa que tem dúvida de tudo. Essa pessoa está fugindo de envolvimento emocional no momento. O momento dela é um momento de stand-by. É um momento onde ela está se recolhendo. Onde ela está tentando entender mais sobre ela mesma. Eu vejo que essa pessoa aqui ela está com um certo trauma do passado. Ela está curando o coração dela, entendeu? O momento agora é de reflexão na vida dela. Ela realmente está dando um tempo pra ela mesma. Ela não quer saber de nada. Por isso que ela está isolada. Por isso que ela está no mundo dela. Essa pessoa é uma pessoa que ela está com algum tipo de desgosto. Ela está com algum arrependimento aí na vida dela, tá? Essa pessoa está passando por uma fase um pouco difícil. E ela precisa ficar sozinha. Ela está se sentindo melhor ficar sozinha nesse momento. Mas o fato dela estar sozinha não quer dizer que ela não tem amor, tá, gente? Ela pode ter amor, sim, por você. pode gostar de você. Por gostar, por ter amor, por ter essa paixão por você, ela está te poupando. Por isso que ela está distante de você. Que eu vejo aqui que vocês não estão se falando. Vocês estão distantes. Pra quem está falando, está falando bem pouco, tá? E essa pessoa aqui ela está agindo muito no racional. Ela não está mais com aquele... Não está mais pensando com o coração. Está pensando com a mente agora, tá? Mas ela te vigia. Pode ter certeza. Essa pessoa te vigia. Procura saber como você está. Ela está afastada, mas ela não está deixando você de lado. Ela te vigia. Pensa você que ela não está cuidando de você que ela está. Ela sabe os seus passos, tá bom? Eu vejo aqui que essa pessoa, no momento, ela está um pouco enrolada. Está um pouco confusa. Essa pessoa, ou ela foi traída, ou ela tem medo de traição, tá? Mas eu vejo que as coisas vão melhorar pro lado dela. Ela vai encontrar quem realmente ela é. Que ela está em busca disso. Descobri quem ela é. E com isso, ela vai ter uma autoconfiança, um autocontrole, aonde ela vai conseguir determinar o melhor pra vida dela. Aí essa pessoa volta a fazer contato com você de uma forma mais quente. Tá bom? Lembrando que, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade e amarração amorosa. Opção 2, Pedrinha Azul. Vamos ver por que essa pessoa está afastada de você? Vamos ver por que ela está se afastada, por que ela está quietinha, por que ela não se comunica, qual vai ser a ação dela. Vamos ver. Vamos descobrir juntos. Opção 2 aqui, vamos ver o que acontece. Por que que essa pessoa está quietinha na dela? Essa pessoa aqui, essa finalizou alguma coisa, tá? Houve um fim no ciclo dela lá, ela terminou alguma coisa que está gerando tristeza a ela, ela está sofrendo, entendeu? Essa pessoa está com bastante lamento, essa pessoa está sentindo derrotada, tá? E ela teve necessidade de fazer essa mudança, essa necessidade de ficar isolada para poder entender esse ciclo que teve um término na vida dela. Aqui, provavelmente, essa pessoa passou por uma situação que não foi legal, tá? Eu vejo que ela vai ter que trazer uma transformação para a vida dela para ela poder florescer, ela vai trabalhar duro para isso, para ela ter uma estabilidade para superar, seja lá o que aconteceu na vida dela. Porque essa pessoa não está bem, ela está fazendo planos, ela está querendo uma harmonia com ela mesma, ela precisa entender ela mesma, tá? E ela vai resolver esse problema para depois poder te procurar. Por quê? Porque existe amor. Essa pessoa te deseja, te quer, essa pessoa quer um relacionamento com você, só que ela precisa curar o coração dela de alguma coisa aí que está deixando ela mal, ela não está bem, tá? Mas ela não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. Ela vai trabalhar duro para isso, tá? Só que no momento, essa pessoa prefere ficar lá no cantinho dela quietinho, se recuperando. Mas essa pessoa, quando fizer essa movimentação, ela vai vir com muito amor, ela vai vir com muita vontade, porque essa pessoa te ama. E você tem importância sim para essa pessoa. Você é a alegria da vida dela, você traz estabilidade a ela, ela tem amor por você, ela vai querer ofertar esse amor que ela tem, tá? E aqui está muito, muito positivo para vocês poderem ter um relacionamento futuramente, tá? Essa pessoa, quando ela vier, eu vejo ela vindo, se declarando para você de uma forma mais honesta. Essa pessoa vem para ficar na sua vida para completar você. Porque parece que por muito tempo ela não tinha certeza. E hoje, ela já tem certeza do que ela quer. mas para que isso possa acontecer, você tem que respeitar essa distância que essa pessoa quer manter no momento, tá? Ela está fria, mas não é só com você, é com todo mundo. Essa pessoa está se recuperando de alguma situação. Eu vejo essa pessoa tendo alegrias, tendo bastante felicidade aí, iniciando uma coisa com muita leveza. Como eu falei, ela está curando o coração dela, tá? E ela vai vir até você. Se a pessoa te vigia, se a pessoa te quer, tá? Se a pessoa é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa burra. É uma pessoa que ela sabe que você tem planos para ela também, tá? E ela vai lutar por esse objetivo. Mas no momento, esse tempo se faz necessário, tá bom? Vamos lá. Claro que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Tá bom? Opção 3, gente. Por que essa pessoa está distante de você? Por que ela está quietinha? Por que ela não fala com você? E o que ela vai fazer, né, gente? Qual vai ser a ação dela? Vamos ver juntinho? Vamos descobrir aqui? Bom, segue a gente lá no Instagram, Enigma do Oriente, hein, gente? Aqui no YouTube, marca o sininho, deixe o seu comentário dizendo a cidade, o estado, o país que você está falando. Participa das nossas brincadeiras, tá bom? E venha fazer parte do canal que mais cresce. Bom, aqui, por que essa pessoa está distante de você? Por que essa pessoa não fala com você? Por que ela sumiu? Gente, essa pessoa é uma pessoa que está tendo que fazer escolhas, é uma pessoa que ela está tendo um certo sacrifício no momento. Por quê? Eu vejo essa pessoa um pouco arrasada, tá? Eu vejo essa pessoa com medo de perder o que ela tem, entendeu? Parece que para estar com você ela tem que abrir mão de alguma coisa e isso está tendo que fazer ela tomar decisões. E por isso que ela se afastou um pouquinho. Por quê? ela precisa tomar decisões. Eu vejo que no momento ela está tentando desapegar do passado. Essa pessoa provavelmente ela está presa a alguém, tá? E para ela poder estar com você ela tem que fazer essa escolha. Essa pessoa está até com início de depressão, tá? Ela está num tédio, parece que ela não gosta tanto dessa pessoa que ela está, ela pensa em você, tá? Aqui essa pessoa precisa de uma mudança na vida dela, por isso que ela está pensando muito no que fazer. Mas eu vejo ela se aventurando com você. oportunidade nova. A oportunidade nova aqui vem com você, tá? Eu vejo que essa pessoa ela vai sair dessas dúvidas, ela vai agir. Por que que ela vai agir? Porque essa pessoa entende que você é uma pessoa que é uma pessoa para ter um recomeço ou um início, tá? Ela sabe que você é uma pessoa legal, ela sabe que você é uma pessoa que ela pode colher benefícios com você, que vocês pensam praticamente desigual, o pensamento de vocês são pensamentos iguais, entendeu? E ela sabe que ela está no caminho certo, que esse caminho certo é você para a vida dela. Só que essa pessoa é uma pessoa, como eu estou falando para você, ela está buscando o equilíbrio dessa situação, ela vai estudar o que é mais sólido para ela fazer e ela quer fazer as coisas diferentes. Se ela for iniciar uma relação com você, ela quer iniciar de uma forma diferente. ela vai usar todo o conhecimento dela, toda a inteligência dela para não repetir o mesmo erro que ela cometeu em outro relacionamento, tá? Essa pessoa quer um compromisso sério com você, aqui, como eu falei, é uma reconciliação ou um início. Pode ser um casamento, um noivado, vocês realmente vão ficar juntos. Aqui é amor verdadeiro, uma amizade já de bastante tempo, tá? E aqui, essa pessoa se afastou porque ela tem que fazer essa escolha. ou você que intimou essa pessoa, agora tem que escolher seu caminho, alguma coisa acontece aqui. Mas eu sei que essa pessoa te deseja muito, essa pessoa vai ter vitórias com você, vai ter triunfos, a notícia aqui é favorável para vocês ficarem juntos, só que essa pessoa realmente ela está dando tempo para ela porque ela tem que fazer a escolha dela de qual caminho seguir, tá? Ela pode estar morando com alguém e você é novidade da vida dela. Eu vejo essa pessoa aqui possivelmente saindo de uma relação para ficar com você, tá gente? Parabéns para quem escolheu a opção 3, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, compartilha esse vídeo e marca os seus amigos. Gratidão!